Essa daqui é uma das minhas orquídeas, só que ela sofreu um ataque de lesmas e elas quase acabaram com as flores. Então, para que isso não aconteça aí nas suas plantas, eu vou te passar uma dica de como acabar com as lesmas que atacam as plantas de vaso. Acompanhe! Esta é uma das minhas orquídeas, olha só, é uma catileia. Eu plantei ela aqui neste vaso, aqui embaixo está cheio de troncos de árvores, pedaços de madeira. E agora cresceu esse musgo, olha como ficou bonito. E esse ano ela me deu três belas flores, olha só, tem duas aqui e tem outra lá. Essa planta fica pendurada lá fora, embaixo do pé de laranjeira. E quando ela floresce, eu trago para dentro de casa, coloco aqui para enfeitar a minha casa. E ontem à noite, quando eu cheguei do trabalho, eu vim ver esta planta e eu vi que estava cheia de lesma, comendo as pétalas das flores. Olha só o estrago que as lesmas fizeram. Olha aqui. Devoraram aqui. Aqui ainda tem a gosma do sinal de onde elas andaram, está vendo? Ela anda e deixa essa gosma espalhada. Aqui tem mais, olha só. Isso aqui é o sinal de onde as lesmas andaram. Então se você vê isso aqui nas suas plantas, pode saber que tem lesma. Olha aqui nesta outra flor o estrago que elas fizeram aqui na pétala. E para que isso não aconteça nas suas plantas e nas suas orquídeas, eu vou te dar uma dica para que você evite o ataque de lesmas usando produtos naturais. Você aí que é contra o uso de produtos químicos, eu vou te ensinar um método rapidinho, barato e muito eficiente de evitar que as lesmas façam isso daqui, olha. Então, para combater as lesmas, eu tenho três produtos aqui que você também tem aí na sua casa. Que é pimenta dedo de moça ou pimenta vermelha. Tem que ser uma pimenta bem ardida, bem forte. Ok? De preferência da cor vermelha ou da cor amarela. Aqui é chuchu, são pedaços de chuchu, você pode ver aí, né? Tá? E aqui são cascas de ovos. Qualquer um desses três ingredientes serve para combater o ataque de lesmas aí nos vasos das plantas. Como é que isso vai funcionar? As cascas de ovos eu posso quebrar em pedacinhos, seco elas no sol, quebro em pedacinhos e coloco aqui em cima do vaso. Quando a lesma for andar aqui em cima dessas cascas, ela vai acabar se cortando e morrendo. Ela é um animal bem sensível. Então, ela vai caminhar aí por cima e vai se machucar e vai acabar morrendo. A segunda maneira é eu pegar aqui pedaços de pimenta vermelha, né? Tem que ser uma pimenta bem ardida. De preferência vermelha ou amarela. E colocar aí. A lesma vai acabar sendo atraída pela pimenta, que tem um sabor adocicado. Mas como a pimenta é muito forte, quando ela vai comer a pimenta, ela acaba morrendo. E a terceira forma é eu pegar os pedaços de chuchu e colocar aqui, com a parte da casca virada para cima. A lesma prefere o chuchu, que é mais macio, tem mais água, do que a flor da orquídea. Então, ela vai vir aqui. E aí, no dia seguinte de manhã, eu venho aqui e ergo o chuchu. E eu observo. Se tiver alguma lesma aqui, eu pego essa lesma e jogo lá no jardim, jogo fora, eliminando ela do meu vaso. Desses três métodos, o que mais dura são as cascas de ovos. Porque as cascas de ovos ficam aí fazendo efeito por vários meses. A pimenta e o chuchu, você tem que trocar uma vez a cada dois dias. Porque com a ação do sol e com o passar do tempo, ela acaba perdendo o efeito. E olha só, para te mostrar como que a isca de chuchu funciona. Eu coloquei essa isca aqui hoje à tarde, quando eu gravei o vídeo. E agora à noite, eu vou ver aqui, vamos ver se tem alguma lesma aí. Olha ali o bicho. Está vendo? Elas adoram o chuchu. Em vez dela vir aqui comer a minha flor, ela vai ali. Agora eu pego essa lesma e jogo ela lá fora. Para ela ir comer outra planta e deixar aqui a minha flor em paz. Então, a isca de chuchu é uma dica muito boa. Funciona muito bem. Mas você tem que acompanhar. Você tem que vir aqui e olhar. E quando tiver uma lesma, você vai eliminar. E colocar uma isca de chuchu nova. Para que outras que estejam morando aí no vaso, embaixo dos troncos que estão aí. Possam sair e também vir aqui e você eliminar elas. E desta forma, as lesmas vão ter aí um impedimento natural, um atrativo. E vão impedir que ela acabe atacando estas belas orquídeas. Experimente fazer isso aí nos seus vasos. Você vai ver que funciona muito bem. Esta foi mais uma dica aqui no canal Terra das Plantas. Obrigado por assistir.